Quer saber das melhores lives de hoje, sexta-feira, 11 do 9? Então assista esse vídeo até o final. Já se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o like para não perder nenhuma das notificações. Então vamos conferir as lives que temos para hoje, sexta-feira. Lembrando, se faltou alguma live, já atualize nos comentários. No YouTube, Felipe Cordeiro, às 19h. Valkyria Santos, na Choparia, com Vinícius Vaqueiro e outras atrações. Mayara e Maraíza, às 20h, no YouTube. A live aqui na Fazenda. Humberto Gensinje, às 20h, também no YouTube. Marcos e Beluti, às 21h45. Comentem qual a melhor live que temos para hoje, já deixe nos comentários. Sorriso, Maroto e Dilcinho, às 18h. E a live diária de Sandro DJ. E no Instagram, Tereza Cristina. Então, essas são as lives de hoje. Já comentem qual a melhor live que temos para hoje. Deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, também deixe o seu comentário e o seu like. Inscreva-se e também me siga lá, no Instagram, Juninho Divulgações, Juninho Pontes 21. Essas são as lives que eu atualizei. Aqui você fica atualizado sobre as lives diárias, lives semanal, auxílio emergencial e INSS. Shows, músicas, lançamentos e muito mais. Já se inscreva-se e deixe o like para não perder nenhum dos conteúdos. Obrigado a todos, Juninho Divulgações.